Tomei esticado, esquece o risco Me deixei encarnar E até me levar com você Eu sei Quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim Morrendo aos poucos É por amor Eu sei O coração Perdoa Mas não esquece A toa E eu não me esqueci Eu andei Demais Não olhei Pra trás Era só Em meus passos De sumir sem rumo Sem laço Decidi Sozinho Tropeçando em meu caminho A loucura de abril Uma ajuda, um lugar, um único Animal Ferido Por instinto decidido Os meus rastros Desfimis Verdade e infeliz De esquecer Eu sei Eu sei Que flores existiam Mas que não existiam A vida vai Constante Eu sei Eu sei Que as cicatrizes falam Mas as palavras calam Porque eu não me esqueci Porque eu não me esqueci Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Eu sei Eu sei Mas que eu não me esqueci Eu sei Eu sei Que é